Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, Bialturismo! Estamos no Móli de Itajaí, o dia tá incrível galera, olha os rebocadores e essa mega... mega iate passando aí, dando um rolezinho. A gente vai falar sobre os gigantes dos mares que está chegando. Mais dois rebocadores aqui no lado esquerdo. Sejam bem-vindos ao MSC Algueiro. A gente já vai falar sobre ele, todos os dados. Bialturismo documentando os gigantes dos mares. Lá no outro lado, como a gente já mencionou, navegante. Móli da navegante aqui nesse lado galera, olha. No lado de cá. E o gigante tá vindo lá, olha. Lá no fundo. A gente vai aproveitar e fazer um time-lapse pra vocês. Vamos acelerar um pouquinho esse processo? Vem com a gente, Bialturismo! Passando pra dar aquele recado que nós estamos ao vivo hoje, quarta-feira à noite, Bialwalking. O link está aqui embaixo, é só clicar. Olha a quantidade de fumaça que ele tá largando, galera. Olha o tamanho. Foi fabricado em 2013, faz nove anos. Panamá. O tamanho dele é 300,7 metros. É um gigante, galera. E pra você que tá chegando agora, seja bem-vindos. Obrigado por quem tá se inscrevendo, curtindo e comentando. Comenta aqui pra gente, galera. O que você tá achando da nossa saga de navios dos gigantes dos mares? Algeiro, MSC. A capacidade de carga dele é 8,800, galera. Tonelada é muito, hein? E olha a quantidade de contêiner que tem aí, gente. O calado dele é 11,6 metros. Muito grande. E olha todo o posicionamento dos rebocadores. Vocês perceberam que tem um atrás dele, que vai ficar posicionado. Mais dois laterais e mais um aqui do nosso lado. No final de semana, sempre tem bastante gente acompanhando. Tá faltando aquela buzina, hein? Aquele som, galera. No final de semana, a gente também documentou um cargueiro que trouxe carros da BMW, galera. Olha o tamanho da âncora dele, galera. Olha o tamanho da câmera, gigante. Nossa, nem cabe na câmera de tão grande que é, galera. E a velocidade é imensa, hein? Olha o barulho da água. Não sei se vocês conseguem. Vou ficar um pouquinho em silêncio pra vocês perceberem. Vamos ver se a tripulação vai estar ali pra dar um olá pra gente. E aí, galera. Vamos ver se a tripulação. Vamos ver se a tripulação. Vamos ver se a tripulação. A CIDADE NO BRASIL Olha o processo do rebocador ali galera, o que ele está fazendo Olha lá Não sei o que eu percebi ali atrás O dia está lindo hoje galera Gente, obrigado por quem curtiu, comentou Sejam bem-vindos Piaturismo 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 Piaturismo